A sua realidade é a seguinte, você veio para assistir a um show, mas não, hoje você veio participar do show, é, você veio tocar para esse público maravilhoso aqui, o seu instrumento que você mais gosta, porque você faz parte de uma banda hoje, é, talvez você saiba tocar esse instrumento ou talvez não, mas isso não importa, porque hoje você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta, você toca muito bem, e hoje você vai tocar o seu instrumento que você mais gosta para esse público maravilhoso aqui do MyFucking, então, e você faz parte dessa banda, então eu vou contar de um até três, quando eu chegar no número três, você simplesmente de olhos fechados, só de olhos fechados, você vai segurar o instrumento que você mais gosta, um, dois, três, de olhos fechados só segura o instrumento, isso, violão, guitarra, cada um com o seu instrumento, isso, só segura, de olhos fechados, isso, teclado, muito bem, saxofone, isso, só segura, muito bem, muito bem, de olhos fechados, segura, muito bem, antes de começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento, então, afina o seu instrumento agora, isso, vai afinando, isso, tem instrumento que a gente não conhece, tá, pessoal, tem instrumento que a gente não conhece, violão, teclado, isso, vai, teclado, isso, violão, vai, saxofone, é nosso líder lá, saxofone, isso, instrumentos afinados, você faz parte agora de uma banda de jazz e começa a tocar, toca, 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 isso, vai tocando, vai tocando, toca, 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 vai, vai tocando, toca, 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 isso, vai, isso, vai. Isso, vai banda, isso, vai, tudo bem, isso, osakis. Vamos lá, vamos lá, tocando, vai. Vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo. Agora é pro rock. Agora é o rock, vai. Vai, é o rock, é o rock, vai, é o rock, 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 rock. Vai, vai, toca rock, vai. Isso, vai, isso, vai rock, vai. Toca rock, isso, vai, é todo mundo, vai. Vai, toca rock, vai. Vamos, toca, isso, vai, não faz, vai, toca, toca. Vai, toca, banda, vai, 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 vai. O canto vai, isso, vai. Presta atenção, banda, presta atenção, ao mesmo instrumento, ao mesmo instrumento. Só que inverte a mão, inverte. Isso, inverteu. E aí, traincou. Vai, toca rock, então ao mesmo setembro. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. T Jace, filha, tra passa aqui. Tá bom aqui, ó Presta atenção, manda, presta atenção Presta atenção, é o mesmo silêncio Só que agora você toca com os pés Toca com o pé, com o pé É o mesmo silêncio Vou mudar o ritmo, vou mudar o ritmo agora Vamos lá, pro sertanejo É o sertanejo, com o pé, toca com o pé Isso, vai, vai com o pé Vai Ó, presta atenção, vamos dar uma honra Toma de tocar, você vai tocar com o pé Você vai tocar com a puta agora Com a puta Vai, vai Faz cada 28 Vai com a puta Faz cada 28 Isso, vai Isso, vai, vai Faz cada 28 Três, dois, um Olhos abertos Olhos abertos Que isso Uma salva de palmas para a nossa banda aqui